Existem alguns personagens em One Piece que o Luffy considera como melhores amigos, isso se a gente não considerar os membros do seu bando. Ele facilmente formaria um novo bando pirata com cada um deles. E aí vem a pergunta, o que o Luffy pensa sobre cada um deles? Por exemplo, a boa Hancock, será que o Luffy tem algum sentimento por ela? Será que no final eles vão se casar? Existe a possibilidade do Luffy desistir do seu sonho de se tornar rei dos piratas para tornar o Shanks rei dos piratas? E sobre a Vivi, será que hoje em dia ele ainda considera ela como parte do bando? Será que ele aceitaria ela nos Mugiwaras? Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo, então segue comigo, já deixa o like. Eu sou o Lucas e você está no canal Histórias OP. Inicialmente o Luffy achou o Kobe patético, ele era muito medroso, negativo, para baixo, chegando até o ponto de dar um socão nele. Mas criou uma admiração por ele, a partir do momento que ele teve coragem para confrontar a Alvida e assim realizar o seu sonho, ou arriscar a sua vida para realizar o seu sonho, que era de se tornar um marinheiro. Após isso, eles rapidamente ficaram amigos e o Luffy decidiu que iria ajudar ele a realizar o seu sonho. Primeiro derrotando a Alvida e depois levando ele até uma base da marinha. A gente até pode considerar que o Kobe foi o primeiro tripulante do Luffy meio que temporário, porque depois eles se separaram. Eles se tornaram tão amigos que o Kobe até arriscou a sua vida para ajudar o Luffy a resgatar o Zoro, mas também não foi só sobre isso, foi sobre o Kobe lutar contra uma marinha injusta, porque ele queria se tornar um marinheiro justo. Eles se tornaram tão amigos que no final, o Luffy provocou uma briga para que eles se separassem e ficasse evidente que o Kobe não era amigo dele ali para os marinheiros, para que ele pudesse ser aceito como um novo marinheiro. Mesmo após essa separação, eles ainda continuam como amigos, eles continuam se inspirando e evoluindo para que no futuro eles possam vir a se enfrentar, mas se enfrentar como verdadeiros rivais que se respeitam e não como inimigos. Mas um ponto que deixa o Luffy muito surpreso é a evolução rápida do Kobe. Ele era um menino franzinho, fraquinho, e acabou se tornando bem forte, o Luffy meio que respeita isso. E ele até incentiva que o Kobe continue evoluindo, para que no futuro ele se torne duas forças antagônicas que vão se enfrentar, vão batalhar, mas vão continuar sendo amigos e rivais. E o Kobe precisa comer muito arroz com feijão até chegar na força que o Luffy tem hoje em dia, e vai continuar evoluindo. Bonkley. Por seu jeito extravagante de ser, o Bonkley casou perfeitamente com a parte louca dos Mugiwaras, que são ali Luffy, o Soap, Chopper, e logo de cara eles já se tornaram amigos. Mesmo que já fossem inimigos sem saber, porque o Bonkley trabalhava para o Crocodile. Após isso, o Luffy teve uma certa antipatia por ele ter lutado ao lado do Crocodile, mesmo que o Bonkley tenha dito que só continuou do lado dele porque tinha uma certa lealdade. Mas a partir do momento que ele foi derrotado, eles voltaram a ser amigos de novo, ou Bonkley considera eles como amigos mais uma vez. Então, eles voltaram a ser amigos de novo, depois do Bonkley salvar o Gwing Mary, e ainda se sacrificar para que os Mugiwaras tivessem uma chance de se encontrar com a Vivi, e levar ela como uma nova Mugiwara para suas aventuras piradas. Aqui o Luffy até chorou quando ele se sacrificou, porque ele era um grande amigo. Mas quando eles finalmente se encontram de novo, o Luffy até chora de felicidade, porque reencontrou seu grande amigo. E aí eles vão se ajudar, ou continuam se ajudando, para que o Luffy possa resgatar seu irmão ex. E o Bonkley declara que nunca vai abandonar o seu amigo, mesmo que ele tenha abandonado quando o Luffy estava lutando contra o Magelan. Mas isso só foi para lutar mais um dia. Se o Luffy sobrevivesse àquela batalha, o Bonkley iria lutar com tudo para resgatar ele e salvar sua vida, que foi exatamente o que aconteceu. O Luffy pôde contar com o Bonkley para ir até o nível 5, resgatar ele, levar até os Okamas, e ainda rezou por sua vida até que o Luffy pudesse se recuperar. Uma amizade tão grande, que eu acredito que é assim como a Vivi é para os Mugiwaras. É o mais próximo de um Mugiwara que qualquer outro personagem de One Piece. O Luffy tem essa certa amizade com o Bonkley, assim como é para a Vivi. E eu acredito que o Luffy só não convidou o Bonkley para fazer parte do bando, porque não teve a chance. Porque após salvar sua vida, o Bonkley se sacrificou mais uma vez e ficou em példown para que o Luffy pudesse zarpar com os outros piratas e resgatar o seu irmão. O Luffy até quis voltar para pegar ele de volta, mas quando percebeu que não poderia porque o sacrifício dele seria em vão, ele chorou porque o Bonkley não foi com eles e se sacrificou mais uma vez. Como eu já falei, essa amizade entre eles é tamanha que o Luffy considera ele como o mais próximo de um Mugiwara que qualquer outra pessoa. Assim como é para a Vivi também. Smoker. Por mais que o Smoker tenha sido uma pedra no sapato dos Mugiwaras durante todo o pré-timeskip, porque era um inimigo que o Luffy não conseguia vencer, o Luffy ainda tem um certo respeito por ele e a gente poderia dizer que é um respeito mútuo. Porque assim como o Luffy sabe que ele é um marinheiro legal, o Smoker sabe que o Luffy é um pirata que não é um pirata ruim. Ele faz as coisas de um pirata, mas não é um pirata maldoso, assim como o Crocodile e vários outros inimigos. E o Luffy acha ele um cara tão legal que até já salvou a sua vida ou pediu para que o Zoro salvasse a sua vida, só porque o Smoker é um cara legal. Ele é um dos poucos inimigos que o Luffy já teve medo, não conseguiu vencer e teve que fugir. Porque ele era um alugia no pré-timeskip, e como não tinha haki, não teria como vencer a não ser com o Kairoseki. Então o Luffy não conseguiu vencer, teve até um certo medo, mas isso só durou durante o pré-timeskip. Porque atualmente o Luffy age como um amigo do Smoker, tira a onda do seu jeito sério, ainda mais em um momento em que o Smoker não consegue mais vencer ele. O Luffy se tornou tão forte depois de ter aprendido os hakiis, que ele pode brincar com o Smoker de todas as formas, e o Smoker não consegue vencer. Por isso que o Luffy tem aquele sentimento de Você foi uma pedra no meu sapato, mas hoje em dia eu te considero. Hoje em dia eu tenho respeito por você ser um marinheiro justo. Assim como o Kobe, o Luffy espera que o Smoker continue evoluindo, porque ele vai continuar sendo uma pedra no seu sapato. Ele vai continuar perseguindo o Luffy até o final da história. E o Luffy até aceita esse desafio e não guarda rancor por ele, mas espera que ele se torne forte para fazer frente a ele. E o Smoker também precisa comer muito arroz com feijão para chegar no nível do Luffy, ou do nível de desafiar o Luffy. Porque senão, ele não vai conseguir nem arranhar o menino Luffy, que hoje em dia está muito forte. O Luffy acha a princesa Vivi uma pessoa extremamente gentil. Uma gentileza tão grande que fez ele querer ajudar ela desde o início, ou desde o momento em que eles caíram de cara ou de cabeça no seu problema, ao descobrir que o líder da Baroque Works era o Crocodile. Gentileza tamanha que fez o Luffy mudar o seu jeito briguento de ser, e perceber que ele não pode resolver tudo na base da porrada. Ele tem que abaixar sua cabeça às vezes e pedir educadamente. Ao mesmo tempo que achava ela ingênua, ao ponto de achar que ninguém iria se machucar em uma guerra. E ao mesmo tempo que iria carregar todo o fardo em suas costas, que iria se sacrificar sozinha. Ele chegou até o ponto de dar um soco nela, para que ela percebesse que deveria compartilhar o seu fardo com seus companheiros. Se ela iria se sacrificar, todos eles iriam se sacrificar junto com ela. Se ela iria morrer, todos iriam morrer junto com ela. O Luffy levou isso tão ao pé da letra que quase morreu três vezes pela Vivi ao lutar contra o Crocodile, só para cumprir sua promessa com ela, de que iria derrotar o Chichibokai. Após a batalha, quando os Mugiwaras já iriam zarpar, a princesa Vivi ainda não tinha decidido se iria continuar como uma princesa, ou se iria se tornar uma pirata e navegar com os Mugiwaras. Ao ponto de deixar o Luffy triste, porque ela não decidiu de cara navegar com eles. E ele queria até obrigar ela a entrar no bando, levar a força mesmo, porque já considerava ela como parte do bando. Mas ficou extremamente chateado quando ela não apareceu no local de encontro. E ficou ainda mais quando ela decidiu que não iria se tornar uma pirata, iria continuar sendo uma princesa porque amava o seu povo, amava o seu país. Mas acabou aceitando, e declarou silenciosamente que eles ainda continuavam como amigos, mesmo que ela não estivesse navegando com o bando. Ainda hoje, o Luffy considera ela como parte da tripulação, mesmo que como uma Mugiwara honorária, porque ela participou por pouco tempo. E esse sentimento não mudou depois de dois anos, porque o Luffy ainda estava disposto, ou ainda está disposto, a atacar Maríjois e declarar guerra contra a Marinha e o governo mundial pela segurança da Vivi, algo que a gente só viu ele fazendo com a Robin, que é outro dos membros do seu bando. Então, se hoje em dia a Vivi ainda quiser navegar com o bando, o Luffy está de braços abertos aceitando ela de volta, porque ele sempre considerou ela como parte da tripulação. E se você estiver gostando desse vídeo, a gente já tem uma playlist completa só para saber o que os Mugiwaras pensam sobre o Luffy, o que o Luffy pensa sobre os Mugiwaras, o que o Zoro pensa sobre os Mugiwaras, o que o Sanji pensa sobre os Mugiwaras, e vários outros vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, o link vai estar na playlist no card aqui em cima para vocês. Boa Hancock. No início, o Luffy teve uma certa antipatia pela boa Hancock, que chegou até a ser um ódio, ou a se tornar um ódio, porque sua beleza não afeta e nem afetava ele. Então, o Luffy podia ser direto e verdadeiro no que sentia por ela. Ele sentia desprezo naquele momento e deixava isso claro a todo momento. Aqui a gente já pode desmistificar o relacionamento do Luffy com a boa Hancock, porque o Luffy é indiferente sobre qualquer tipo de sentimento amoroso pela boa Hancock. O seu poder não funcionar nele, ou o poder da boa Hancock não funcionar no Luffy, já comprova isso. E foi por esse exato ponto que a boa Hancock se apaixonou por ele. O Luffy é o primeiro homem que não gosta dela de verdade, como se fosse automático. Ele só vai gostar ou só passou a gostar dela, depois que conheceu melhor a boa Hancock e viu todos os seus pontos positivos. Mas a pergunta que fica é, eles vão casar no final? Cara, eu só acho que eles vão casar se o Oda quiser fazer um final clichê, onde todos os Mugiwaras se casam e tem um final feliz. E aí todos eles vão marcar um dia exato para Furunfa, e todos vão ter filhos juntos, para que a gente possa ter um two-piece, como a gente viu acontecer lá em Naruto para Boruto, por exemplo, onde todo mundo teve filho no mesmo dia. Se não, se o final de One Piece não for um final clichê, a gente não vai ter isso e o Luffy não vai se casar com a boa Hancock. Mas ainda assim, ele tem, ou ele considera ela como uma amiga genuína, e eles têm uma amizade genuína, e tem uma extrema gratidão por tudo que ela fez por ele, desde os acontecimentos em Impel Down, Marineford e no Timeskip. Foi ela que ajudou a invadir Impel Down, foi ela que salvou Luffy do Smoker e dos pacifistas na guerra de Marineford, foi ela que entregou as chaves da algema de Kairoseki e do Ace, e até deu um refúgio para que o Luffy pudesse se recuperar depois da batalha. Então, por tudo isso, pela sua amizade, ou pela amizade que eles tiveram após isso, nós temos que o Luffy considera a boa Hancock como sua grande amiga, ou ter uma grande amizade por ela, ao ponto de que eu acho que ela vai se tornar parte da grande frota do Chapéu de Palhas. Mas em relação a ter um relacionamento amoroso com o Luffy, eu acredito que não. Shanks. A gente pode considerar o Shanks como um grande amigo e mentor do Luffy, sua inspiração para se tornar um pirata. Não só se tornar um pirata, como o rei dos piratas também. Ele é um mentor e mestre do Luffy no que é ser pirata, no que um pirata faz e na potência que os piratas têm no mar. Além de que foi o Shanks que lhe deu seu maior tesouro, que no caso é o seu chapéu de palha. Foi com o Shanks também que o Luffy aprendeu a lição sobre apontar uma arma e apostar a sua vida. Além de que nunca vai aceitar que qualquer um machuque os seus amigos. Ele vai lutar com tudo, com todas as suas forças, para salvar seus companheiros. Acredito que o Luffy também se inspira muito no Shanks como um capitão, para ser o capitão do bando do Chapéu de Palhas. Ele internalizou várias das ações, vários dos jeitos do Shanks ser como um capitão, e é hoje em dia como o capitão do bando do Chapéu de Palhas. Um dos exemplos é que o Luffy gosta muito de festejar, algo que o Shanks sempre fazia. Ele não se afende por coisas triviais, e essa foi uma lição que ele aprendeu com o Shanks. Ele não vai lutar por coisas bestas, mas vai proteger seus amigos a todo custo. Outra lição que o Luffy também aprendeu com o Shanks. Mas o Luffy também odeia quem fala mal do Shanks, e vai sempre rebater, sempre responder, porque o Shanks é sua inspiração, é o seu mentor e mestre, para que ele pudesse se tornar um pirata. Então ele não vai aceitar que qualquer um fale mal do seu mentor, da sua inspiração. Mas o Luffy também tem como objetivo superar o Shanks e o seu bando. Sua promessa era que ele montaria um bando, que superaria o bando do Shanks, para que ele pudesse se tornar rei dos piratas. E o Luffy tem como objetivo isso, derrotar o Shanks e só depois se tornar rei dos piratas. Então não tem dessa, de que o Luffy vai abdicar da sua posição como rei dos piratas, porque o Shanks quer se tornar rei dos piratas também. Não, eles vão batalhar em pé de igualdade, e quem vencer vai ser o melhor, que no caso, vai ser o Luffy. Profogar Lau. Inicialmente o Luffy não teve muito o que pensar sobre o Lau, quando eles se encontraram lá em Sabaúd, mas desde o início eles se encararam como rivais, porque Luffy, Lau e Kid eram os três capitães mais famosos da pior geração. O Luffy só teve uma profunda gratidão pelo Lau, depois que descobriu que o Lau foi quem o salvou de Marineford, e depois tratou todos os seus ferimentos para que o Luffy não viesse a morrer. E ele só pôde agradecer depois do timeskip, quando eles se encontraram lá em Punk Hazard, e realmente se tornaram amigos, criando uma aliança para que eles pudessem derrotar o Kaido. Uma aliança que para o Lau é só uma parceria entre bandos piratas, mas para o Luffy era mais como uma amizade, onde o Luffy faria tudo o que ele quisesse com o Lau, enquanto o Lau teria que aceitar tudo isso, sem fazer nada, ou sem questionar. Uma amizade que de certo ponto levou o Lau à loucura, porque o Luffy sempre faz tudo ao contrário do que está nos planos ou o que eles combinaram anteriormente. Mas essa amizade só funciona, porque de certo ponto o Lau releva todas essas loucuras do Luffy, até a sua impossividade que destrói todos os planos. Mesmo como amigos, a rivalidade entre eles está acima de tudo, e um não aceita ordens do outro. O Luffy, quando quer dar ordens para o Lau, ele não aceita, e o Lau, quando quer dar ordens para o Luffy, ele também não aceita. Uma rivalidade que fica cada vez maior, e fica evidente quando o Kid está no meio, porque de todos, o Kid é que não aceita estar abaixo de nenhum dos outros dois. Mas o Luffy sabe que o Lau é uma boa pessoa, e mesmo sendo um pirata que quer agir como um pirata e não quer ajudar as outras pessoas, o Lau sempre aceita os caprichos do Luffy, e acaba ajudando diversas pessoas no seu caminho, mesmo que piratas não façam isso. Assim como para qualquer Mugiwara, o Luffy fica extremamente pistola quando algo acontece com o Lau. Ele vai fazer de tudo para salvar sua vida, e não aceita de nenhuma forma que ele seja torturado, machucado, ou qualquer outra coisa do tipo. Ele ficou extremamente pistola, quando pensou que o Doflamingo tinha matado o Lau, e foi com tudo para cima dele, como faria se fosse qualquer outro dos Mugiwaras. Daí vem a pergunta, o que o Luffy vai fazer, ou vai pensar, quando descobrir que o bando do Lau foi obliterado pelo bando do Titch? E aí também vem outra pergunta, será que o Lau pode se tornar um membro temporário do bando do Chapeor de Palhas para se vingar do Titch, ou ele pode se tornar um novo membro, ou reformular o seu bando e se tornar um novo membro da grande frota do Chapeor de Palhas? Será que isso pode acontecer? Mas agora chegou o seu ver de participar desse vídeo, comenta aqui embaixo se tem um outro ponto que eu não citei, da relação entre o Luffy e esses diversos amigos dele, que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo outros vídeos sobre o que cada Mugiwara pensa sobre o Luffy, e o que o Luffy pensa sobre os Mugiwaras, que eu acredito que vocês vão gostar. Já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!